O maluco segurou ele, o maluco segurou ele, que filho do cara, que maluco filho do Morris, cara, playoff é coisa séria, eu falo pra vocês, vamos lá, oito minutos de momentos hilários dos playoffs, eu acho que só desses playoffs, não, não é só desses playoffs, não, olha aí a arena, olha aí o teu time aí, saudades. O que é isso? Isso aí é flagrante, e ele faz a graça dele. O que é isso, Lebron? Cara, esse maluco, ele é... Cara, sinceramente, olha, ele é especial, mano. O André Drummond é especial. Tamo junto, valeu pelo quinto mês, mano. E aí? O que aconteceu? Ah, esse foi o lance que ele... Cara, esse lance é inacreditável, cara. Cara, esse lance é inacreditável, mano. Cara, isso é inacreditável, cara. Caralho, eu tinha até esquecido disso, mano. Olha o que o Drummond fez, cara. Ele não se aguenta, é sempre ele, cara. A gente tem que ver um vídeo só dele, mano. Cara, ele é... Olha isso, cara. Olha isso, cara. Tá, aí uma frustração, mano. Eu não sei fazer embaixadinha. O famoso Gru. Vila! Mas esse maluco tem história pra contar já. O maluco não quis dar bola, mano. God, mano. God, God, God. God. God Yokich, mano. Eu não tinha visto isso, mano. God, mano. God, mano. Que good é essa? God, mano. God demais, mano. É o dono do Sanz? Cara, eu não tinha visto, mano, esse lance. Maluco tá ali de civil, porra. Eu não tinha visto, mano. God. Ih? Reboladinha? Pô, e o detalhe aqui? E o detalhe aqui? Ah, ah. Aí, sei que eu te falo. Ah, Embiid, para de palhaçada, cara. Olha que legal macio, cara. Olha que legal macio, mano. Volta pra casa, Grant Williams. Olha o Pelicano. Olha o Chris Paul, mano. É muito sujo, mano. Olha o Chris Paul, cara. Ah, mas quando é o LeBron, pode, né? O Chris Paul não pode. Pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Para de marcar essas faltas aí, cara. O cara tava fora da quadra, mano. O maluco segurou ele! O maluco segurou ele! O maluco segurou ele! O maluco segurou ele! Que filho da puta, cara. Que maluco filho da puta pro Morris, caralho. Playoff é coisa séria. Eu falo pra vocês. Playoff é coisa séria. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Mendão! Caralho! Olha o Tucker! Caralho! Olha o Tucker! Que isso? Visão dela? Meu Deus! Olha a bola caiu! Tinha até me esquecido disso. Olha o LeBron, cara. Que negão bem bravo. Essa camisa do Philadelphia é muito foda. E se você é Nick Nurse agora, você quer ir para 40. Porque em dois dias, você tem que conjurar um melhor emprego. Que isso? Que isso? Pô, ele fez isso aí a carreira inteira, filho. A jogada que o LeBron mais faz é assim. Olha o Grant Williams. Olha o Grant Williams. Volta pra casa, Grant Williams. Carinha dele. Cancun. Cancun. E faz a sua graça, velho. Pô, aí é foda. Aí vai fazer o quê, mano? Olha isso, cara. Olha a defesa do Davis, cara. Não tem como ficar melhor que isso, cara. Ah, esse aí é sorrindo, velho. Tem o que fazer. O Ladipo, mano. Quem lembra? O vovô. O vovô. O vovô. O vovô. Pô, eu gosto muito do Hoffwood, mano. Nossa, velho. Eu sou muito fã do Hoffwood, mano. Dos maiores fãs do Hoffwood vivo sou eu, mano. Tá porreto. Sou muito fã do Hoffwood, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.